Oh, aleluia, Jesus vai dizer assim, olha pra Marta, olha Marta, uma só coisa é necessária e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que Deus falou comigo quando eu li essa palavra ontem à noite, ele disse assim, olha, você pode perder o teu trabalho, você pode perder o teu ministério aqui, você pode perder aquilo que você faz dentro da igreja, você pode perder todas as coisas neste mundo, mas a comunhão conquista.